Pai, me estás louco, por espacete que me achai tu. Pai, me estás louco, por espacete que me achai tu. Pai, me estás louco. 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 Me estás louco. Pai, 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 me estás louco. E a chance do meu Deus. E a chance do meu Deus. Eu, 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 eu. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL